Pessoal, estamos de volta e agora vamos fatorar trinômio quadrado perfeito. Então, trinômio quadrado perfeito, nós já estudamos na aula passada, é qualquer número algébrico que venha na forma A², mais ou menos 2AB mais B², que é igual a A mais ou menos B. Certo? Com o exemplo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, vamos aqui. Por exemplo, você tem x² mais 2xy mais y. Então, você tem isso aqui. Está certo? E você quer fatorar isso aqui. Agora, será que todos... vai ser um... voltar à forma binomial, ou seja, dois termos? Aí vai depender do que nós vamos aprender agora. Aliás, revisar, está bom? Vamos olhar. Qual é a primeira coisa que você faz? Primeiro, você calcula a raiz quadrada desse extremo. Vamos aqui. Primeiro, você calcula a raiz quadrada do extremo x². Qual é a raiz quadrada de x²? É x. Depois, você calcula a raiz quadrada de y², do outro extremo. Qual é a raiz quadrada de y? É y. Agora, esse termo do meio, que é 2xy, você vai verificar se ele é o dobro do produto das raízes. Quem é o produto das raízes? É xy. Agora, você... O dobro disso aqui é 2xy. Então, 2xy. Quando você verificou, você viu que o termo central é o dobro das raízes dos extremos. Aí você vai e escreve x mais y elevado ao quadrado. E o sinal daqui é o sinal daqui. Está certo? O sinal daqui é o sinal daqui. Aliás, o sinal daqui é o sinal aqui, esse sinal aqui. Está certo? Por exemplo, vamos supor que eu tenha x² mais 2x mais 1. Por exemplo, eu quero fatorar isso aqui. Aí eu vou, calculo a raiz de x², que dá x. Depois, calculo a raiz de 1, que dá 1. Aí agora, veja que esse termo aqui, e é o dobro, está certo? Do produto das raízes. O produto das raízes é x vezes 1, que dá x. Se você pegar o produto e multiplicar por 2, você veja que vai dar igual a isso aqui. Aí você vai, x mais 1 elevado ao quadrado. E esse sinal é o daqui. Legal? Pronto. Agora vamos ver. Certo? Foi uma fatorada. Eu mostrei aqui bem direitinho. Está certo? E vamos ao próximo exemplo. O próximo exemplo seria esse aqui. Aí você vai, calcula a raiz de 4x², a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de x² é x. Calcula também a raiz quadrada de 16, que dá 4. Agora você faz o produto das raízes. 2x vezes 4, que dá 8x. Agora dobra isso aqui, dá 16x. Veja que o termo central é o dobro do produto das raízes. Agora você vai, 2x, o sinal é o daqui, menos 4². Pronto. Só isso. Isso aqui é rápido. Não tem o que fazer, não. Está certo, pessoal? Então vamos ao exemplo. Legal? Aqui. Aí. Pronto. Se você quiser tirar a prova, é só desenvolver novamente isso aqui. Vamos lá. Próximo exemplo. É isso aí. 81a elevado a 6, menos 18a elevado a 3, b elevado a 4, b elevado a 8. Do mesmo jeito. Calcula a raiz de a, 81a elevado a 6, aí de 81 é 9. a elevado a 6, a elevado a 3. Agora calcula a raiz de b elevado a 8, b elevado a 4. Agora verifica-se o termo central é o dobro do produto da raiz. Então vamos lá. 9a elevado a 3, vezes b elevado a 4. Multiplique isso aqui por 2. Dá 18a elevado a 3, b elevado a 4. Então, é o dobro? Então você escreve, 9a elevado a 3, o sinal daqui, menos b elevado a 4. Pronto. O polinômio está fatorado. Está certo? Pronto. Agora, para a gente concluir essa parte aqui, deixa eu apenas comentar uma coisa. isso aqui é um polinômio de 3 termos. Então, na realidade, isso aqui é um trinômio. Quando eu fatorei o trinômio, eu achei um polinômio de 2 termos. Então, na realidade, isso aqui é um binômio. É um binômio. E esse binômio aqui, como ele tem raiz quadrada exata, a raiz quadrada dele é x mais y, ele é chamado de quadrado perfeito. Por isso que é trinômio quadrado perfeito. Ou seja, você pega um trinômio e transforma num binômio quadrado perfeito. Certo? Legal? Pronto. Então, até a próxima, pessoal. Daqui a pouco, nós retornaremos.